Obrigado, meu Deus! Sai da frente! Sai da frente que na feia vila! Eu sou da Vila da Paz! Eu quero festejar Nos braços do povo Meu pranto vai rolar Ela de novo Na linha de frente Combatendo o mal Chegou a vila, salve o carnaval Eu quero festejar Nos braços do povo Meu pranto vai rolar Ela de novo Na linha de frente Combatendo o mal Chegou a vila, salve o carnaval Tempos, chifres, tempos A humanidade parou O inimigo invisível assumiu Nossa história transformou Não tem abraço Afeto, aperto de mão Sofri sem ver teu sorriso, irmão Que agonia Te ver, vem respirar Tentei te ajudar Portas fechadas E o povo de joelho Eu te amei Amém, saraba, xalom, axé Seja lá com sua fé Cresce em devoção A Zona Oeste clama pela cura É pegada da roça Ninguém segura Surgem, surgem anjos e asas Era de verdade A bondade em contratar-me Na segurança, saúde e educação Unidos, lutando em prol da nação Guerreiros, suas palmas Onde vamos que vai chegar? Saudade que nunca se apagará Uma dose de esperança Pra recomeçar Nessa folia O samba e a alegria se comportam Porque na vida Todas as vidas importam Todas as vidas importam Eu quero festejar Nos braços do povo Meu pranto vai rolar Ela de novo Na linha de frentes Combatendo mal Chegou a viração de um carnaval Eu quero festejar Nos braços do povo Meu pranto vai rolar Ela de novo Na linha de frentes Combatendo mal Chegou a viração de um carnaval Vamos morrer Tempos, vivem três tempos A humanidade parou O inimigo invisível assuntos Nossa história transformou Não tem abraço Aperto, aperto de mão Sofri sem ver teu sorriso Irmão Que agonia Te ver, vem respirar Tentei te ajudar Portas fechadas E um pouco de joelho A honra A mensa não vai xalou A xer Seja lá com o seu peré É triste devoção A somalete Clama pela cura É pegada da onça Ninguém segura A mensa não vai xalou A xer Seja lá com o seu peré É triste devoção A somalete Clama pela cura É pegada da onça Ninguém segura Surgem Surgem anjos sem asas Heróis de verdade A bondade em contra-ataque A segurança, saúde e educação Unidos lutando em prol da nação Queremos tuas faltas Ajudar Pode pedir que vai chegar Saudade que nunca se apagará Uma dose de esperança Que só traga o avanço Nessa folia O pão e a alegria me convocam Porque na vida Todas as vidas importam Eu quero pesquisar Nos braços do povo Meu pranto vai rolar Ela de novo Na minha defrente Combatei do mal Chegou a vila Salve o carnaval Eu quero pesquisar Nos braços do povo Meu pranto vai rolar Ela de novo Na minha defrente Combatei do mal Chegou a vila Salve o carnaval Ela chegou Chegou a vila Salve o carnaval Chegou a vila Salve o carnaval Salve o carnaval Obrigado Igor Sorriso Aí sim meus pretinhos